Nesta semana, no dia 8 de julho de 2021, a Universidade Federal de Montônia comemora 39 anos. Já são quase quatro décadas de atuação junto com a população e de atuação efetiva através da educação, da ciência e das artes, além das parcerias e cooperações com os governos e organizações da sociedade. São 39 anos promovendo impacto social local, não apenas pela formação de profissionais de todas as áreas, mas também contribuindo com a geração de conhecimento. Chegar a ter esse momento é fruto das gerações que contribuíram e contribuem para tornar a Unir mais forte e mais presente na vida dos montonieses, em todos os seus campos. A colaboração e envolvimento de tantas pessoas é especialmente importante diante do cenário que estamos atravessando de pandemia e que mesmo assim não nos fez parar. Pelo contrário, tem tornado a Universidade ainda mais forte, provando ser uma instituição viva e eficiente. Nossa missão é buscar mais e maiores conquistas graças a todos aqueles que nos trouxeram até aqui e deixar os caminhos mais leves para aqueles que ainda chegaram. Os próximos anos trarão outros desafios que juntos seremos capazes de enfrentar e vencer. E isso será reflexo de nossos esforços, de toda a comunidade acadêmica, para fazer crescer a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. A Unir é diversa, a Unir é plural, a Unir é inclusiva, profundamente envolvida com as raízes locais e com os olhos voltados para o mundo. Uma universidade amazônica, pública, gratuita e de qualidade. Parabéns a Unir e viva a todos e todas que fazem a nossa universidade todos os dias.